Olá meus elisnáticos, tudo bem com vocês? Não reparem a voz grossas porque a pessoa acabou de acordar, tá pronta para sair e vir gravar vídeo para vocês porque eu sou dessas, tá? Então meus amores, hoje é uma receitinha caseira para vocês, tá bom? O mel de cenoura. Tô vendo todo mundo postado no Instagram, no Face, Aline Bombom fez, né? E o pessoal postando nos grupos do WhatsApp de cabelo que eu participo, mel de cenoura, mel de cenoura. Vamos fazer esta bagaça para ver se esta bagaça é boa ou não? Então vamos lá, né? Bom gente, meu mel de cenoura tá aqui, tá? Todos os vídeos que eu vi, o açúcar derreteu por completo, mas o meu não derreteu, ainda ficou este pouquinho aqui, mas eu acho que é do açúcar mesmo, mas deu super certo, tá? Para fazer esse potinho que eu já usei no meu cabelo, no cabelo de minha mãe, eu usei exatamente uma cenoura para sete colheres de açúcar. Então vamos lá ver como é que eu fiz o mel de cenoura. Bom, amores, vocês viram aí como é simples e fácil fazer o nosso mel de cenoura, tá? Bom, eu coloquei nesse recipiente de vidro, certo? E deixei ele, eu enrolei ele com pano de prato e coloquei ele no armário da minha cozinha, que é o local mais escuro que eu tenho aqui em casa e coloquei na gaveta do armário da minha cozinha por 24 horas, tá? Melhor, eu acabei esquecendo o mel de cenoura no armário, não deixei nem 24 horas, ficaram 72 horas lá dentro. E quando eu retirei, ele tava com quase dois dedos de açúcar. Aí as meninas minicélula no grupo de lisnáticas, que eu tinha que mexer de vez em quanto para dissolver o açúcar. Eu não sabia desse detalhe, também não vi em vídeo nenhum que eu assisti falando sobre isso, mas eu misturei, tá? Umas duas vezes e deixei por mais um dia lá no armário guardado e eu fiz essa quantidade, sendo que eu já tirei já umas quatro colheres para fazer no meu cabelo, tá bom? Junto com o mel de cenoura, eu usei essa hidratação mede sim capilar, que eu vou deixar o link da resenha dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu amo essa hidratação, ela é maravilhosa e eu nunca fico sem dela aqui em casa. Maravilhosa mesmo, tá? Ela é uma hidratação que contém magnésio, ácido salicílico, colágeno hidrolisado, réoprotein e depantenol, tá? Ela é uma UTI capilar, por isso que ela se chama Mede sim capilar. Se seu cabelo está em sofrimento, não escute papulo, use Mede sim capilar da Muriel. Muito boa e eu paguei com R$14,89 nessa vasilha aí de 500 gramas. Gosto muito, tá? Então vamos lá ver o passo a passo de como eu passei o nosso mel de cenoura com a nossa hidratação Mede sim capilar. Então, vem meninas! Tchau! 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 Bom, meus amores, como vocês viram aí, eu passei o melzinho com hidratação em todo o cabelo, tá? Deixei agir no tempo que hidratação pede, tá? Eu só acrescentei mais 5 minutinhos, porque como eu fiz um vídeo aí das top 5, essa hidratação é hidratação que eu deixo no banho, que eu uso de 3 a 5 minutos, tá? Então eu deixei 10 minutos essa misturinha no cabelo, como eu falei, eu coloquei a quantidade que eu uso pro meu cabelo e vocês podem usar qualquer hidratação aí de sua preferência. Eu preferi usar só o mel e a hidratação, não quis acrescentar mais nada, porque eu queria ver o resultado aí do mel. E o resultado, gente, é isso aqui, ó. Olha essas pontas. Deixei o cabelo secar e fiz minha touca. E o cabelo não tá pesado, eu lavei com shampoo, passei a misturinha com mel, deixei agir, lavei, condicionei. Logo quando eu tirei, eu vi que o cabelo tava bem pesado, mas aí eu fiz assim, não vou passar shampoo pra ver quando secar se ele vai continuar pesado. Em compensação, ele não tá pesado, ele tá bem nutrido, uma ótima nutrição, eu adorei. Já aqui, com o mel de abelha, eu não gostei muito do resultado que deu no meu cabelo. Mas esse mel, olha isso, olha o brilho. Olha o brilho que deu no cabelo. Eu amei essa hidratação. E meu cabelo já seca, já liso, ele já tá no liso que eu quero. E não precisa mais de fonte de calor. Secou, eu coloco na touca. E olha isso. Olha isso. Olha, olha, olha. Fichinha na mão, porque agora eu tenho ficha. Eu vou lá falar dos benefícios da cenoura, né? No caso, do mel de cenoura. A cenoura, ela é riquíssima em vitamina A. Que a vitamina A, você sabe que ela é ótima pro crescimento do cabelo. E vocês que gostam aí de qualquer coisa pra crescimento do cabelo. A vitamina A, ela é riquíssima em crescimento de cabelo. Certo? É essencial pro crescimento do cabelo. Eu não uso nada pra crescer cabelo. Nem tomo vitamina nenhuma. Nem shampoo, nem nada disso. Meu cabelo cresce pelos cuidados que eu tenho com ele. Tá? E eu cortei essa semana, porque nem parece que eu cortei. Mas eu cortei. Cortei em camadas. Pedi pra desfiar. Porque é o corte que eu gosto. Porque dá esse balanço, esse efeito. Então eu gosto muito. Tá bom? A cenoura, ela é riquíssima em vitamina A. Que é essencial para o crescimento do cabelo. Além disso, possui vitamina E, B e C. Beta care... Tem que bolar. Beta caroteno. Magnésio, iodo, cálcio, ferro e cobre e zinco. Olha, a cenoura tem nutrientes legais aí, né? Ótimo, maravilhoso pro cabelo. Por isso, deixa os fios brilhantes e fortes. Previne pontas duplas. E ainda protege o cabelo dos raios UV e estimula o crescimento dos fios. Olha o benefício da cenoura aí pro seu cabelo, certo? Como eu falei a vocês, eu usei uma cenoura para sete colheres de açúcar. Tá bom? E o açúcar, ele possui a vitamina B1, B2, C, cálcio, magnésio, ferro, zinco, fósforo, tá? E ele tem um poder uniquitante e ajuda ainda a alinhar os fios, dando os mais brilhos e vida. Eu gosto muito de usar o açúcar em hidratações. Eu coloco, às vezes, assim, uma colher de açúcar. Porque o açúcar, ele ajuda a afinar os fios. Então, toda mão que eu sinto que meu cabelo tá bem grosso, os fios tá grosso, eu vou e coloco uma colher de açúcar na hidratação. Por isso, ele ajuda a afinar os fios e ajuda a dar um brilho maravilhoso, tá? Então, pra vocês que tem cabelos grossos e quer uma diquinha, usa o açúcar. Ele ajuda aí a afinar os fios, a alinhar também os fios e deixa um brilho maravilhoso no cabelo, tá? Pra quem tem cabelo fino e quer engrossar, coloque sempre uma colherzinha de óleo de rícino na hidratação, tá? Porque o óleo de rícino ajuda a encorpar os fios. Ou use o Tio Nat, que eu não tô ganhando nada do Tio Nat, engrossador, para engrossar os fios e dar super certo. Bom, meus amores, o resultado, como eu já mostrei a vocês, foi esse daqui do mel de cenoura. Eu gostei muito do efeito que deu, vou continuar usando, certo? Uma vez na semana aí, com aqueles cremes que, sabe? Aqueles cremes que ressecam os seus fios. É o ideal pra você usar esse mel de cenoura. Gostei bastante. Então é isso, meus amores, mais uma dica pra vocês, tá? Mel de cenoura e até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu like aí pra saber se tá gostando dos vídeos, tá? Ative o sininho pra receber notificação e até o próximo vídeo, porque tem alguém que quer arrombar a minha porta. Então, tô dizendo? Então, meus amores, é isso aí. Beijinho, beijinho, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau. Tchau.